Hello everybody! How are you doing? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vocês estão assistindo a minha aula gravada, que eu vou estar passando para vocês o conteúdo programático. Então, eu vou estar passando para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à minha disciplina ou alguma atividade que eu não consegui explicar. Vocês podem estar me procurando no privado mesmo ou no chat da plataforma ou no WhatsApp. Não esqueçam de estar enviando as actives de vocês, as atividades de vocês. Como também, não esqueçam também de colocar as suas dúvidas, as suas considerações, tá? O e-mail vocês já sabem. Eu vou botar depois novamente, está na plataforma, mas eu vou colocar novamente no grupo para vocês estarem me enviando, ok? Então, in the last class we learned about vocabulary, cinema, movie, né? Aí nós até comentamos que algumas traduções de filmes, em inglês, tem alguma coisa, significa uma coisa em português, eles colocaram adaptações, né? Foi bem engraçado, né? E hoje eu vou falar sobre o moral verbi, deduction about the present. A gente falamos um pouquinho sobre ele na aula passada, só fiz uma introduction about this e eu vou continuar falando sobre ele, tá? Então, a princípio, eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês e eu vou estar comentando nesse tempo aqui de aula aqui, tá? Então, vamos aqui. Bom, essa parte aqui a gente fizemos, né? Na aula passada. Lembrando que é o módulo, módulo 8, né? Capítulo Sharpener 22, página 22. A página 22, não, é capítulo 22, page 8, a página 8, tá? Falei com vocês que existem alguns moral verbs, né? Que eles são usados para deduções no presente, né? Aqui você tem o may, né? Might, could, must, have, or got, né? Ah, teacher, mas o might e o could, eles são os moral verbs, né? Que geralmente eles são usados no passado, né? Que a gente aprendemos, né? Mas aqui tem algumas particularidades que a gente vai estar, vou estar mencionando during my English class. Então, vamos aqui. Vamos aqui. Aqui a gente lemos esse aqui, né? Arthur has been trying very hard to convince Annabelle to go to the cinema. Mustn't take her to the Coppola Festival. Então, aqui vocês têm um exemplo aqui, ó. He mustn't take, ou seja, ele deve ir, né? Deve ir com ela, no caso, a Annabelle, para o Coppola Festival, né? Então, aqui esse deve ir, né? Dá a ideia de dedução e essa deduction seria no presente, tá? Aí vai dizer aqui, ó. Must express a deduction. He mustn't take a her coppola to the Coppola Festival and based on information. Ou seja, tá baseado numa informação aqui, né? Arthur has been trying very hard to convince Annabelle to go to the cinema. Ou seja, no caso ali, o Arthur, ele tá tentando, né? Então, é must be, né? Convencer, né? Tentando, né? Com palavras, né? Com convicções aí. Pra Annabelle ir para o cinema, né? Aí vai dizer aqui o outro exemplo, com Might to go, né? Que seria Annabelle and by unrest. Ou seja, ela está comprando um vestido, né? She might to go. Então, aqui esse Might aqui, né? Ela podia ir, né? Então, podia ir in the past, né? Ela podia ir para o festival, a Coppola Festival Party. Arthur may not. Não poderia ir assistir Airville, né? Que é o nome do filme, né? Que nós vimos lá no reading, né? Na conversation. He doesn't like a Sophie... Não, não. É a sci-fi film. Então, aqui nós vimos, né? A forma de dedução, né? A dedução aí que foi no presente, por meio dessas frases. O que nós aprendemos é que o Must, ele é uma Obligation, né? E o Might é o passado, né? De algumas orações, né? De Probability, né? Então, vamos aqui para a outra página aqui. Já nessa outra página aqui, vamos ver aqui sobre as structures. Sobre as estruturas aqui, tá? Aqui já é na page 9. Então, nós vimos ali, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a structure. A estrutura, né? Ó. Independent of which model, ou seja, independente de qual modal, né? You choose, você for escolher, a estrutura vai ser sempre a mesma. Structure is always the same. Aí vem dizendo aqui, ó. His book, né? Subject may not become a bestseller. Ou seja, é, seu livro poderia se tornar, né? Não é isso? O mais de vendido. Então, aqui é uma dedução, né? Nessa frase aqui, é uma dedução que a pessoa tá tendo, né? Então, aqui, ó. To form the questions is normally using cute. Verdade, né? Aqui, normalmente, a gente poderia usar o cute. Que é, podia, né? Se tornar, né? Famoso, né? Famoso, mas vendido, né? In the short answer, in this case, you're using have, got, to, or a model alone. Ou seja, nós podemos usar também, né? O have got como um model alone, né? É, que vem dizendo aqui, ó. Cute to believe the Lumiere, eu não sei se é o nome, que é o nome francês, né? Lumiere a brother creating a cinematographer, né? Então, aqui, poderia, né? Podia você acreditar, né? Poderia, né? Você, eu podia, né? Você acreditar que os irmãos, Lumiere, eu não sei se a pronúncia é francês, É, criou aqui, né? Isso aqui, né? Esse objeto aqui, no caso aqui, né? A cinematographer, né? I have two. Eu tenho, né? Tá dizendo que ele tem um, né? I've been doing cinema course. Né? Então, aqui, é interessante vocês observarem aqui, que quando tiver na terceira pessoa, tá, gente? Você não vai colocar o S, tá? Mesmo ele estando no presente, porque o model verb, o verbo, você só vai tirar o to, né? Que ele tá na forma de infinite dive, né? Tá na forma infinitiva. Então, nesse caso aí, não precisa de você colocar o to, tá? E também, se tá no presente, não tem que você colocar o S. Usando, tá, vai tirar o infinite dive, né? Nesse caso aí. To form a question normally using cute. Esse aqui eu já li. Antiation. Have got. Ele pode ser usado, né? Como informação, situação informal, né? Have got. In the question possibility, might is really, ou seja, é raramente usado pra possibilidade might realmente, né? Ele é mais pra probabilidade, né? A maybe you never use it. Tá? Então, geralmente a gente vai usar sobre essa estrutura aqui, tá? O meio, o verbo. Mesmo estando no presente, não vai precisar do verbo principal você colocar o S. É isso que quer dizer essa parte aqui. Já aqui, né? Degree of certain, né? Ou seja, aqui, né? Como é que a gente vai usar pra certeza, né? Ou seja, coisas que você tem modo de certeza, né? Como é que vai ser? Vamos aqui. To express afirmative or negative deduction, the truth of the moral depends on how sure you are that something is true at present time. Ou seja, para expressar uma dedução afirmativa ou negativa, você pode escolher o modal que nós fomos falando, né? Que foi o must and o having, né? Depende de como você tiver certeza que aquela coisa é verdade naquele determinado presente. Aí tem aqui, ó, clues and probably, ou seja, você tem a probabilidade, certeza, strong feeling que aquela situation, ela vai, aquele fato, ele vai acontecer, tá? Aí tá falando aqui que isso aqui é como se fosse um medidor, né? Indicando quanto você tem certeza ou não daquela dedução que você tá fazendo, né? Então, aqui embaixo, aqui você tem o feeling, a hint of possibility and clue, né? Zero. Aí é que 75%, que é na realidade de be of certain, quase 75% de certeza, né? Vai ser o modal verbo em must and have to, né? Deve, tem, que, né? Aqui, representa, aqui quando você usa o must, you have got, nesse sentido aqui, você tem praticamente a certeza daquela situation unvalidável. Desculpem aqui, eu tive um probleminha aqui, tá? Mas eu vou dar continuidade do que eu tava dizendo aqui, tá? Tá? Vou continuar compartilhando aqui a tela, aqui. Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos ver a porcentagem da dedução quando ela é usada, quando você tem a certeza ou não daquela possibility. Affirmative deduction, né? Dedução afirmativa. Ou seja, o must, gente, aqui, segundo, né? Aqui é quando você tem bastante certeza daquela dedução. Quase 100% certeza, né? No caso, o must, you have got. Aí tem um exemplo aqui, ó. My dog sneezes. Ou seja, meu... O meu cão tá, né? A tia, espirrando muito. It mustn't have coat. Ou seja, ele está, ele está com resfriado. Então, aqui, ó. Ele deve estar com resfriado, né? Então, aqui, você tem a dedução da certeza. Agora, quando você tem, não tem muita certeza daquela deduction, então, você vai usar um may, um might e o cute. Ele tem quase 50% de certeza, né? Menos de 50%, ó. I don't know where Mike. Ou seja, eu não sei onde o Mike está. Mas, né? He cute and being in bedroom. Ah, mas ele poderia estar no quarto. Então, eu não sei, mas eu acho, ou seja, mais ou menos a certeza, né? Que o Mike, né? Ele está no bedroom, tá? Então, vamos agora para a page 10. Página 10. Agora, já na negativa, vai mudar aí, né? A deduction, né? A expressing. Como é que ele vai ficar na negativa? Então, vocês viram que na afirmativa, para a dedução, deixa eu voltar lá, returning. Para a dedução aqui, vai ficar o must you have, tá? E, mais ou menos, na afirmativa, eu vou usar o may, o might e o could, né? Quando eu tenho certeza na afirmativa. Agora, lá na negativa, negative for me, vocês viram que não incluíram alguns aqui, né? Então, aqui, ó. To express that something in impossible, a negative deduction, you use a can't, né? Or couldn't. Então, aqui, para uma dedução negativa, você vai usar o cannot, no, can't, e o could, quando você tem a certeza. Agora, se você não tem a certeza, mais ou menos, na negativa, você vai usar o may not ou might not. Tá? Vamos ver aqui os exemplos aqui. The banks are all closed. Ou seja, os bancos estão fechados. So you can't get money out. Ou seja, então você, né, não pode pegar seu dinheiro, né? Então, aqui é uma dedução na negativa. Ah, teacher, mas nós aprendemos que o can, ele é usado para ability, habilidade. E é isso, ele é usado para habilidade, né? Sendo que ele também pode ser usado na dedução na negativa, no presente, né? Aqui já é quase 90% de certeza, né? Vamos aqui. Lois must not run into Thelma. Ou seja, ela não pode correr, né? Com a Thelma. They, ó, não deve, ó. Tá vendo? They go to different school, né? Ou seja, elas vão para as escolas diferentes, né? Run into, né? Seria, né, fazer a caminhada, né? Com a Thelma. Agora, quando você não tem certeza, quase certeza, como 40%, você vai usar o may not or might not, tá? Para indicar isso daqui, né? Então, vamos aqui. May not, might not. Ou seja, menos de 50%. Né? That woman might not be Bean's grandmother. Ou seja, essa mulher não pode ser a avó, né, do Bean. She is a pretty young. Ou seja, ela é uma linda jovem, tá? Então, aqui, você não tem a certeza aqui, né? Bom, aí depois das minhas explicações aqui, vocês têm essa activa, né? Para vocês responderem aqui, que eu vou estar respondendo com vocês, tá? Então, vamos aqui. Bom, nessa activa, vocês vão fazer o seguinte. Vocês irão usar, né, esses model verbs, deductions in the present, né? Lembrando quais que você vai colocar no presente, na afirmativa e na negativa. Como é que você vai colocar. Quando você tem menos certeza, com que coisa a gente consulta de novo aqui, a apostila, para a gente fazer a dedução, tá? Aí, cada frase, eu vou explicando para vocês como é que vocês vão fazer. Vamos lá, vamos ler aqui. Write a deduction for each fact. Ou seja, escreva a dedução para cada fato. Use must, might, may, cute, and have got. Né? To. Ou seja, você vai usar todos os model verbs aqui e depois diga se você tem quase 100% de certeza. Or if you are less certain, 100% de certeza, ou se você não tem, ou seja, se você não tem certeza, né? Vamos ver aqui os exemplos aqui, ó. Arthur is a buying flower at the flower shop. Ou seja, o Arthur está comprando, né? Flores para na, desculpem, na floricultura, né? Na loja que vende flores. Aí vem dizendo assim. He may have a girlfriend. Ele pode ter o que? Uma namorada. Isso aqui é uma certeza? Não. É uma less certain. It must be his mother's day. Ou pode ser o aniversário da sua mãe. Aí é quase 100% de certeza, né? Em você ter uma mãe e você ter uma namorada, é. Mas a certeza você ter uma mãe e você ter uma namorada, né? Ah, mas não é. É, ué. É mais certo você ter uma mãe e você ter uma namorada, obviamente. Questão de lógica. Tá? Bom, deixa eu ajeitar aqui. Então, vamos tentar fazer aqui. Então, aqui, quando eu tenho a certeza, eu vou usar o may ou might. Se eu não tenho certeza, né? É, perdão. Falei o contrário. Se eu tenho quase certeza, eu vou usar o may e o might, né? Agora, se eu não tenho certeza aqui, se eu tenho a certeza, perdão, eu vou usar o must. Tá? Então, vamos aqui. Aqui na letter way, tá assim. I'm calling. Estou telefonando. But no no. In the office answer the phone. Ou seja, eu estou telefonando, mas ninguém do escritório tá respondendo, né? Ou seja, aqui eu vou criar uma possibilidade, que essa possibilidade eu não tenho certeza. Então, se é que eles não estão atendendo, pode ser que eles estão no almoço. Então, como pode ser que eles podiam estar no almoço, então aqui é, não tenho certeza. Estou deduzindo aí no presente, mas eu não tenho a certeza aqui. Então, aqui ficou, they couldn't be at lunch. Ou seja, ah, eles poderiam estar no almoço. Então, aqui não tenho a certeza. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para a gente. Aqui na letter B, né? The audience seems so happy. Ou seja, os artistas parecem estar tão felizes. Por quê? Aqui também é uma last certain. Não tenho muita certeza. He may, ó, cute may, tá? Esses modal verbs vocês podem estar usando quando você não tenha certeza. Então, shall all his panting. Ou seja, eles poderiam vender todas as suas pinturas, né? Ou eles podem ter vendido, né? Podem ter. Não, não ficaria legal. Presente. Eles poderiam vender suas pinturas. Aqui ficou assim. Na letter C ficou, do you believe that Matthew Jamel will come to the Oscar next year? Você acredita que o Matthew Jamel ganhará, né? Ele ficará, né? Ele vai ficará, não. É virar para o Oscar, né? Sim, porque ele é um bom ator, né? Então, aqui se eu tenho a certeza, eu vou botar o must be. Então, he must be eufóricing. Ou seja, ele pode estar eufórico. Então, aqui eu tenho quase... Aqui eu tenho quase 100% de certeza. Porque ele é um ator, né? Renomado, né? Então, ele pode estar eufórico com isso. Já pensou você ser um ator e você ser chamado para participar do Oscar? Porque você tem quase 100% de certeza que o cara vai ficar louco, né? Ah, mas se aconteceu uma tragédia, alguma coisa. Aí não, já é outra coisa. Mas a maioria dos ator quando é chamado para participar desse festival, né? A pessoa fica realmente eufórica. Até eu ficaria. Aqui. She is the daughter of an ambassador. Aqui, aqui ela não tem muita certeza. Então, might travel a lot. Ou seja, ela podia viajar muito, né? Bastante. Eu não tenho muita certeza aqui. Então, quando eu não tenho certeza, eu vou usar um might aqui para indicar isso aqui. Vou deixar a próxima aqui. I will travel around the world by myself. Ou seja, eu viajarei, né? Por todo mundo, por mim mesmo, sozinha, né? Ou seja, ela não é uma pessoa que não tem medo, né? For less, né? Então, aqui... For less é a pessoa que não tem medo, né? Então, aqui tem quase certeza. Então, se eu tenho quase certeza, eu posso usar o have to, tá? Que é um outro também. Você pode usar no lugar do must, tá? Ou must, must. Have got to. Have got to, não. Tá? Que no caso vai ser have. Tá? No lugar do must. Você pode estar usando aqui, tá? The sky is red today. Aqui o céu está aqui diante de uma evidência, né? Então, aqui quase 100% de certeza. Must be sunset. Então, must be sunset. Então, aqui, a Wilson, a 100%. Tomorrow, a girl is going to get a marriage. Ó, então, aqui, amanhã, o Poe, ele vai se casar. Então, ele deve estar nervoso. Então, aqui é quase 100% de certeza, né? He must be very nervous. Né? Então, ele deve estar muito nervoso. Tá? Então, vocês viram aqui que tem quase 100% de certeza aqui. Tá? Aqui já na little eye. They said the premiere of their new play will be in one month. Então, aqui, quase 100% de certeza, né? Ela disse que o premiere do new play, né? Da nova peça, de sua nova peça, terá um mês. Então, aqui tem quase bastante certeza. Tem certeza absoluta, né? Então, aqui, we have to buy to the... To, now, to buy the ticket. Então, como ela tem a certeza que vai ficar um mês lá, né? Então, ela vai comprar, né? Eu tenho que comprar os ingressos. Aqui, ok. Eu vou, se der tempo, né? Eu vou dar as páginas pra vocês ir respondendo. E a gente vai entrar no if close, tá? If close. Eu vou introduzir hoje, é o if close, se der tempo, né? E vou deixar pro segundo tempo vocês responderem as questões e me enviarem, tá? Segundo tempo de aula, eu vou fazer isso com vocês. Aqui na number two, vocês vão botar o modal verb correto aqui, tá? Vamos ver? De acordo com os modal verb que estão em parities, né? Então, vamos aqui. That bar... Então, é be very good. Então, deve ser muito bom. It always full, porque é cheio. Então, aqui tem que ser must. Can't, não pode ser, né? Senão, seria... Aqui não teria concordância, porque ele tá sempre cheio, porque se ele fosse ruim, né? Ó, o oposto de must, né? Aqui seria can't, tá? Lembrem lá dos graus, né? Que foram os graus de porcentagem, né? Let it be. Debar, ó. Aí, vocês viram aqui, ó. Can't. Esse bar, né? Aquele bar, né? Não pode ser muito bom. Não deve ser muito bom. Porque ele tá sempre vazio, ó. Então, vocês viram que o oposto de must seria can't, hein, people? Na dedução, no presente, tá, gente? They must be very angry now. Ou seja, eles devem estar com bastante fome agora. The last time... Aqui, eles devem. O might, ele não tem a certeza. Lembra que é uma fraca, né? Por quê? Eles devem. Certeza, ó. Está com fome. Por quê? No momento de passados, ó. Eles comerem. Eles haviam comido ontem, ó. Então, eles devem estar com fome. Aqui ficou. There, lá, may not. Ou seja, lá é... Poderia não ser o bastante, né? Room. For everybody in the night club. Porque todo mundo, né? Porque todo mundo no clube night, né? Que deve ser um clube. Let wait the sea. Ou seja... Não deve ter bastante... Não deve, né? Não deve, não deve, não deve, não. Não poderia ser, né? Não, não poderia ter, né? Bastante quarto para todo mundo, né? Aqui no night club. Vamos esperar e ver, né? Aqui ficou cute, né? Na letter F, né? H ficou have got to. E na I ficou must, tá? Ficou mais ou menos assim a sequência aí de vocês, tá? Bom, agora aqui na 12. Era para vocês fazerem o seguinte. Deixa eu botar aqui um pouquinho aqui. Já na 12 aqui, era para vocês sublinhar, né? Essa fala aqui, tá? Então, vocês sublinhem aí. Bom, a gente vai estar falando um pouquinho sobre If Close Effectual Conditional. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela. Vou fazer a introdução e vou deixar vocês responderem lá no segundo tempo para vocês me entregarem. Então, hoje eu vou até... Vou ver se eu vou... Eu vou com vocês. Eu comecei na 9. Então, a gente vai para 10. 12, 12, 14, 15, tá? Vou marcar aqui com vocês. Vocês vão respondendo. Deixa eu marcar aqui a Spade. Tá? Aí vocês vão... A gente vai dar 9 até... Até a 15, tá? Vocês vão respondendo. Tá bom? Aqui eu vou falar das If Closes, que são aquelas orações condicionais, tá? Vocês já viram? Com certeza já viram lá no nono ano. Vocês viram isso? Não sei se vocês vão lembrar. Tá? E essas If Closes... Ela sempre vai começar com If, tá? Que significa Se. Ou seja, Can express a factual real conditional. Ou seja, pode expressar um fato real. Uma condição, né? Or a imaginary. Ou uma situação em real. Unreal. Conditional. If case and of effect to a conditional, The aspect result... What happens if conditional occurs? Is fractured in the result clause? Então, também, né? É... 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 Você vai... A condição, ela pode ser real. Uma condição real. Uma condição real. Né? Vou dar um exemplo prático assim. É... Real. Uma condição real. Se eu estudar, eu passarei na prova. Ou seja, o meu presente vai depender do meu futuro. Tá? Então, se eu estudar, eu passarei na prova. Então, isso aí é um fato que pode ser real. Porque se eu estudar, eu vou passar. Agora, o que que seria em real? Um exemplo. Se eu ganhar na loteria... Ó... Se eu ganhar... Isso aí é uma evidência que pode ser real em real. Né? Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma mansão. É um fato em real. Mas pode ser? Pode. Mas é de 100% mínimo, né? Então, isso que ele quer dizer aqui. Tá? Então, ele vai dizer aqui Present Factual Conditional. Então, ele vai dar aqui alguns verb tancings pra vocês aqui. Que vai ser o Present Continuum. Simple Present, né? In Result. Simple Present, Simple Present, model verb imperative. Tá? Eles vão estar usando isso aqui pra poder fazer as closes. Tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui. vocês irão responder. Tá? Tentem responder essas outras e na próxima aula eu vou estar explicando isso aqui de forma detalhada. Tá bom? Então, vou deixar o segundo tempo pra vocês responderem as atividades e me entregar. Lembrando que tá valendo um ponto. É AmandaEnglish seteb arroba redmail.com tá? Então, eu vou estar parando a aula por aqui e no segundo tempo vocês me entreguem a atividade. Tá bom? Então, bye bye. Have a nice weekend. e aí e aí e aí e aí